Por meio de uma denúncia anônima, a polícia militar foi informada que estaria acontecendo um roubo e que os bandidos estariam dentro da residência da vítima, localizada na Estrada Primavera. Ao chegarem ao local, a polícia militar com a Rotam, RPA e Serviço Reservado realizaram um cerco na propriedade e verificaram que os criminosos ainda estavam na residência da vítima. Os três assaltantes, ao perceberem a presença da polícia, começaram a trocar tiros. Na tentativa de fugir do local. Dois entraram em uma mata e não foram encontrados. O outro criminoso tentou fugir pelos fundos da propriedade e no confronto acabou ferido. A polícia militar acionou o corpo de bombeiros, que ao chegarem ao local, constataram que o assaltante estava morto. A polícia está investigando para chegar ao nome dos dois assaltantes que conseguiram fugir. A polícia militar suspeita que os elementos sejam os foragidos da última fuga do mini presídio de Moarama. É lamentável isso, a nossa missão principal é a prevenção. E nós temos feito muito esforço para prevenir. A exemplo de ultimamente aqui na cidade, todo o trabalho que é feito, foram fazer um roubo numa chácara achando que estariam mais longe da polícia ou isento de uma abordagem. O fato é que sempre, graças a Deus, tínhamos aí condições de receber essa informação desse roubo e foi o que aconteceu. Ninguém ferido da família, apesar do trauma. Os policiais, graças a Deus, nenhum ferido. É claro que agora nós temos várias medidas a tomar. A exemplo do afastamento dos policiais, que serão enviados a Curitiba para passar por uma avaliação psicológica. O armamento vai ser colocado à disposição da perícia. Então, logo eles retornam de Curitiba, eles serão indiciados o inquérito para que seja apurado, então, essa situação dessa morte. E que tudo seja esclarecido perante a justiça. Até para a tranquilidade dos policiais, tudo deve ser esclarecido. A população é nossa parceira, nós trabalhamos para a população, não teria sentido a polícia estar isolada ou fazendo um trabalho isolado. Então, é bom que seja em conjunto, é bom que a gente trabalhe de acordo com os parâmetros da própria sociedade, dos direitos humanos e tudo mais. Porque nós fazemos aquilo que é necessário dentro dos próprios indicativos da população. Por exemplo, a reação à bala ontem com esses indivíduos foi o parâmetro colocado por eles próprios. E a abordagem policial foi colocada por conta de uma pessoa de muito valor, cívico, de muita responsabilidade social, quando percebeu uma movimentação estranha numa chácara do vizinho e chamou a polícia. Então, tem grande valor isso. Para nós isso é credibilidade, para nós isso é o alvará da população que nós devemos trabalhar, realmente, com muito empenho, com muito afinco, com muita responsabilidade. Você imagine o tamanho da responsabilidade desses policiais se submeter ao risco de fazer um enfrentamento à bala, colocando sua vida em perigo para defender a vida das pessoas da sociedade.